Uma pré-produção, já tinha... Então, eu tinha que ir a São Paulo ter reunião com a equipe. Então, essa produção, tinha que falar com a produção da novela pra eu poder ir a São Paulo e voltar. Então, qual o dia que a produção pode me liberar? Então, tinha uma jogada... Na cabeça? Pelo menos alguma coisa. É. Não, mas assim, como é que... Pode continuar o fluxo, então. Aí você falou que foi muito louco essa sua chegada como escritora da novela, roteirista, né? É. E atriz, enfim. E eu vi em outros podcasts, outras entrevistas suas, você falando sobre essa questão de você ter... Tá fazendo uma novela e um ano e meio antes tá escrevendo uma outra. É. Conta pra gente, como é que foi isso? E como é que você não se confundia? Não, não me confundia. É porque eu sou geminiana, né? Você sabe que a cabeça da geminiana cabe em muitas coisas. Não sei se você saca de signo. Não, a minha cabeça cabe em bastante coisa. Não, acho que é... Não sou geminiana, não. Acho que é o tamanho. É porque eu sou geminiana mesmo. Vamos contar aqui pras pessoas que vêm cá. Pode, pode contar. Pode contar. Ele tá tranquilo. Ele tá vendo aí. Meu filho tá aqui. Como vocês já conhecem ele da internet. Tá bom. Já tá dando beijinho. É isso aí, meu filho. Deita aqui, deita aqui. Aí, quando eu cheguei na Globo como roteirista e como atriz, aí já era longo prazo, aí já... É, eu comecei trabalhando na área de humor, rapidamente eu fui pra área de novela e fazendo novela como atriz. Então, muitas vezes eu tava... Por exemplo, eu tava fazendo Araguaia, uma novela que eu mergulhava no rio, era uma viúva, não sei o quê. Aí eu tava escrevendo Flor do Caribe, que era dali a três novelas das seis. É, então... Então, isso era muito maluco. E era completamente diferente, né? Completamente diferente. Outra coisa. Então, o lance era assim. Sempre que eu tava esperando pra gravar, eu tava com o meu laptop aberto. Porque eu tinha que entregar cena, eu tinha que entregar uma ideia, eu tinha que entregar. E isso, dentro da Globo, era uma coisa que a gente ia compondo com as produções. Então, tipo, se eu tava fazendo uma novela como fina estampa, eu tava fazendo e já tava escrevendo um capítulo de outra novela. Não tava no ar ainda, mas era capítulo. Então, se eu tava escrevendo um capítulo, já tinha uma pré-produção, já tinha... Tá. Então, eu tinha que ir a São Paulo ter reunião. Sim. Com a equipe. Então, essa produção, tinha que falar com a produção da novela, pra eu poder ir a São Paulo e voltar. Então, qual o dia que a produção pode me liberar? Entendi. Então, tinha uma jogada... Ô, Juninho, pelo amor de Deus. O que ele tá comendo? Tá comendo uma tampinha? Não, ai! Uma tampinha, ele gosta, né? Uma tampinha. Ele vai se embora. É, eu tava com medo era de ser um bonequinho. Desculpa, filho. O boneco, ele não vai pegar nem eu te garantir, né? Que ele não vai pegar. Não, não, tranquilo. Então, era muito trabalho, mas eu me sentia na minha maior potência. Pô, imagina. Assim, a minha cabeça não parava. Eu só pensava isso. Então, aprendizado também, porque você tem que resolver problemas muito rápido. E quando eu entrava em cena, as pessoas falavam assim, Ah, mas quando você entrava em cena, você não ficava pensando? Cara, quando eu entro em cena, eu entro em cena. Legal. Tipo, acabou o que tá fora. Por isso que é uma energia tão forte. Legal. Porque eu entro em cena, eu entro em cena, acabou. Pode acontecer o que for. Legal. Que eu não vou desconcentrar. Legal. Porque você tem que lembrar do texto, né? E a interpretação e tudo mais. E, assim, você... Eu vi também você falando que você, às vezes, acorda de madrugada tendo ideias. Eu também faço isso aqui. Anoto tudo, tenho ideia o caramba o tempo todo. Às vezes, eu nem consigo dormir de tanto que a cabeça tá trabalhando. E, assim, às vezes, uma ideia atropela a outra, né? Então, assim, a mente de uma pessoa criativa não é fácil, não. Não, não é fácil. Vai lá, pensa... Aqui, por exemplo, no nosso projeto aqui, pra trazer pra minha realidade aqui. A gente tá com podcast. Podcast tá começando a dar certo, assim, financeiramente falando, né? Sim, sim. Que tá dando pra trazer uma equipe fixa e tal, não sei o quê. Eu já tô pensando que eu vou fazer no ano que vem com outras ideias que eu tenho, entendeu? Pô, agora... Eu até me peguei esses dias falando... Eu não sou muito essas coisas de gratiluz e tal. Eu respeito, mas eu não sou assim. Tem até uma... O Rafa sabe. Tem até uma figurinha no WhatsApp de gratiluz pra caralho. Eu não sou assim. Não sou assim. Eu sou grato, mas eu não fico... Não, eu... Aí eu falei assim pro amigo meu, falei, ó... Ano que vem, tranquilo, vai ser melhor. A gente vai conseguir fazer algumas coisas aqui, assim, assim, assim. Falando de projetos futuros. Não, vai ser bom pra todos. Não, irmão, não tô desejando. Eu tô dizendo... Que vai ser. Que vai ser melhor. E que a gente vai, a partir desse momento, começar a fazer isso aqui. Entendeu? Não é essa... Ai, eu desejo... Não, tá, beleza, eu desejo. Mas eu vou... O negócio tá... Então, assim, a mente do criativo não para. E eu imagino, assim, pra você separar isso aí, você realmente tem uma concentração muito grande, né? Muito forte. Mas eu acho que essa concentração veio lá da época de ginasta. Olha que... Tá vendo? É. São duas coisas. Conexão, né? Concentração que você entra num negócio e vum, você vai. Você não fica aqui. Sim. E persistência. Porque pra fazer um movimento lá determinado, com a bola, com a fita, não sei o que, você tem que ficar repetindo cem vezes até você entender como faz. Fazer perfeito. E você competia? Competia. Ah, então aí mesmo. Eu fui campeã carioca. Ah, é? Eu fui vice-campeão natalense de judô, que eu morei em Natal, três anos. Que maneiro. Parabéns. Obrigado. Era muito legal. Faz tempo. Esse é legal, esse é legal mesmo. Mas, assim, ao mesmo tempo que você se sentia no auge do poder, você também não gerava... Você não sentia ciúme da galera, de repente, de alguém ali, de repente, pô, ela é atriz e tá escrevendo novela, como assim, atriz, atriz, novela... Não, eu não percebi isso, não. Não? Ah, às vezes pode gerar, né? Não, dos meus colegas, o que eu percebi, dos colegas atores, o que eu percebi era muita empolgação, assim. Imagina. Caraca, um dia eu vou fazer um negócio seu, um dia não sei o que, e hoje tô trabalhando com vários deles, em várias coisas que eu escrevo, e é incrível, porque quanto mais você tem colegas que confiam em você e você confia neles, assim, você liga e fala, pô, tô escrevendo um filme. Por exemplo, tô escrevendo um filme, cara, tem um personagem aqui pra você, vou te mandar pra você ver se você quer. Não, não, eu quero, eu quero! Então, assim, isso é o que faz, você fala, pô, construí alguma coisa, né? Sim, com certeza. Porque a pessoa tá me dando um sim, sem nem ler, sabe? Com certeza. Então, o que eu sentia, assim, não era dos meus colegas atores, não. O que eu sentia, o que eu fui sentindo, era um questionamento, assim. Como que essa mulher está conseguindo fazer tudo isso? Ou, ué, você, a Susana Pires, que também escreve, como assim? Eu, eu, de estar na reunião já, e a pessoa falar, eu falar, ó, Susana Pires, eu sou essa aqui, ó, que tá na capa do capítulo. Só que eu tava com uma roupa do personagem que eu tava gravando, e aí me deram meia hora pra ir nessa reunião. Então, assim, era muito louca a minha vida dentro do Projac. Não era novela de época, pelo menos, imagina. Não, eu lembro de uma, não, teve uma história muito, não, teve uma história maravilhosa. Então, vamos. Não falei que você ia gostar desse corte? Então, deixa o like. Se você não gostou, também pode deixar o dislike, tá? Comenta o que você achou, compartilha esse vídeo. Aqui dos lados tem a playlist dessa conversa toda. Tem também o link da resenha completa lá no Barbacast. Também tem o Corte do Barba e o Barbacast aqui pra vocês se inscreverem, tá bom? 97% das pessoas que assistem o nosso conteúdo não são inscritas, e isso acaba nos prejudicando pra trazer outras pessoas ainda mais relevantes. Então, dá essa força, se inscreve aqui e no Barbacast, beleza? É nós, tamo junto e até a próxima. Então, vamos lá.